Tenho medo só de dar merda, velho, porque eu não parei o RP ainda não. Não parei o RP ainda não, pera aí. Aí, boa. Acabou o RP já? Não, acabou não, acabou não. Caramba, eu mijei tudo nos dedos, velho. Eu dou de mijo do caramba. Vamos botar um dinheirinho só pra brincar aqui, turma, pra nós cortar pro RP?